Eu gosto mais daquele amor, a moda antiga Passear no parque, roda gigante com maçã do amor Juntou com flores e um cartão, dizendo eu te amo Andar de montada, jantar luz de velas, sob o céu estrelado Eu sei, você deve estar pensando aí O que tem aqui fora, na porta da sua casa Já são duas horas da manhã Eu aqui sem sono, eu aqui sem sono Eu vim aqui pra fazer uma serenata de amor Abre essa porta, pois já é tarde, por favor Minha intenção não é só te acordar Vem aqui fora, vamos conversar Aproveito pra dizer que eu te amo Eu vim aqui pra fazer uma serenata de amor Abre essa porta, pois já é tarde, por favor Minha intenção não é só te acordar Vem aqui fora, vamos conversar Aproveito pra dizer que eu te amo Eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que eu te amo Oh, 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 oh Obrigado.